Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vim trazer uma super receita caseira Que além de ajudar a engrossar os fios, a encorpar os fios Também desmaia a sua raiz Se sua raiz tá muito, muito alta Assim como a minha, vai fazer três meses Minha raiz tá gritando muito Tá muito alta, eu fico até com a cabeção desses tempos Aí eu vim trazer uma receita caseira Que ao mesmo tempo vai dar uma desmaiada na sua raiz E vai dar uma encorpada nas suas pontas Então, vou largar de enrolação E vou pro vídeo É muito fácil os ingredientes Super baratinho Tenho certeza que você vai gostar Então já deixa o seu like aqui embaixo Que é pra ajudar no crescimento do canal E vamos pro vídeo Então gente, você vai precisar de maisena Fiz o mingau só com água E a maisena somente Coloquei num potinho E logo em seguida eu vou adicionar o vinagre de maçã O vinagre de maçã é maravilhoso Eu amo muito o vinagre de maçã Eu tô usando ele quase toda semana Porque os benefícios dele são maravilhosos Maravilhoso E eu tô usando toda semana E também eu vou colocar a gelatina sem sabor Porque eu amo também Ela tem grossos fios Tem colágeno Ajuda a reconstruir também o cabelo Vou misturar tudo Se você quiser passar somente esses ingredientes no cabelo Já ajuda Mas eu vou passar Vou colocar também uma máscara E é bom que seja uma máscara liberada Pra que você possa passar na raiz também Já que é pra ajudar na raiz muito alta Em seguida eu aplico por todo o meu cabelo E vou massageando por partes Inovando Dedicando bastante meu tempo Pra ficar Pra penetrar bastante no cabelo E logo em seguida eu coloco um saquinho Que é pra ajudar a penetrar mais ainda no cabelo E o resultado foi maravilhoso Eu enxaguei Eu condicionei Eu pranchei E o resultado foi maravilhoso E o resultado foi maravilhoso E o resultado foi maravilhoso Então como vocês viram eu usei o vinagre de maçã Um mingau de maisena Eu amo a maisena Quando eu tô com a raiz muito alta Eu uso a maisena Pra dar uma baixadinha no meu cabelo sempre E também usei a gelatina incolor Como eu falei Como eu falei Esses três ingredientes Tem muitos benefícios Que vai ajudar muito o seu cabelo A gelatina incolor Por exemplo Ela tem colágeno Que vai ajudar a engrossar os fios O colágeno ajuda na recuperação E na elasticidade do fio Além de fortalecer Eles proporcionando Maciez Além de dar um engrossar nos fios Como eu falei Já o vinagre de maçã O vinagre de maçã tem muitos Mas muitos benefícios Eu tô usando o vinagre de maçã Praticamente Quase toda semana Tô usando o vinagre de maçã Porque é muito bom Eu vejo muito resultado Ele ajuda no ressecamento do fio Ele fecha as cutículas É bom pra caspa Ajuda no crescimento Ajuda a limpar o couro cabeludo Ajuda a combater a queda Também dá uma encorpada no cabelo Além de reconstruir o cabelo Então o vinagre de maçã É muito bom Já a maisena A maisena também Eu amo fazer Quando eu tô com a raiz alta Principalmente Porque ele assim Ele dá uma desmaiada no seu fio Ela também ajuda a hidratar os fios Tira a oleosidade do couro cabeludo Ajuda a reparar as pontas Sabe? E deixa os cabelos mais alinhados Mais alisados Com menos volume Se você tá com sua raiz alta Como eu falei Eu amo muito fazer Colocar o vinagre de maizena no cabelo Essa receita que eu fiz hoje Eu fiz na semana passada Gostei muito, muito, muito Resolvi gravar pra vocês Eu amei a receita Com certeza Vou fazer Quase toda semana Porque como eu falei Minha raiz tá alta E ele deu uma abaixada Na minha raiz E deu uma encorpada Nas minhas pontas Porque quando eu tô com a raiz muito alta O meu cabelo fica com as pontas Muito, muito, muito rala E eu odeio isso Mas hoje Essa receita caseira Eu gostei muito E é só você testar aí Testa, me fala Se você gostou ou não E o vídeo de hoje foi isso Não se esqueça De curtir muito Curte aqui o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve aí embaixo Assine o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tá bom? Então acione o sininho Me siga lá no meu Instagram Nas minhas redes sociais Todas que estão aí embaixo Na descrição do vídeo Então é isso, gente Tchauzão Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho